Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior e aqui é a Yasmin A gente fez alguns vídeos musicals, espero que vocês gostem Foi pouco, mas foi pouco, mas tá muito massa, gente Tá meio simples, massa É, se vocês gostarem, comenta aí, dá like E também vai pro da Yasmin, o link do canal dela tá aí na descrição Se inscreve lá e dá like nesse vídeo, valeu? Vamos pro vídeo Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem tem atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram, que que é logo você? Cinco patinhos foram passear Além da montanha para sarra A mamãe gritou Vai jogando o bumbum Vai jogando o bumbum Vai começar Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatá Esse bumbum faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbalatum Esse bumbum faz tumbalatá Esse bumbum faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele Qual é a senha do wi-fi? Eu juro eu não aguento mais Mesmo de como é Deixa eu te ensinar uma coisinha Se eu te chamar de vaca É porque você é minha amiga Agora, se eu te chamar de querida Minha filha É porque eu tô pra sentar minha mão na sua cara Querida É porque você não quer dizer